Até com esse clima bem fechado, o mar é assim, encanta. A dona Maria acha a vista linda. Acho bonito, fico de lá de cima vendo e quando tá onda é mais linda ainda. Mas essa beleza pode estar ameaçada e o vilão aqui está por todo lado. Mas pode ser derrotado com hábitos simples, recolher o lixo e jogar no cesto. Que diferença faz essa tampinha de plástico nessa imensidão? Ou uma garrafinha? Será que não pode ficar por aqui? Pois é, esses pequenos rejeitos fazem sim muita diferença. Com o movimento natural das marés, esses objetos que são deixados na areia podem chegar no mar. No Brasil, 274 municípios ficam à beira-mar. E um estudo mostrou que 90% do lixo encontrado nas praias daqui é formado por plástico. Para evitar que a sujeira e a poluição vençam essa guerra, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar. O lançamento é no Dia Mundial da Água e a primeira parada foi em Santos, no litoral paulista. A ação faz parte dos planos dos primeiros 100 dias de governo. Logo no início da manhã, teve um mutirão de limpeza no mangue. Nós temos recursos da ordem de 40 milhões e já disponibilizados para os programas de monitoramento da qualidade, para o rastreamento do resíduo do lixo que está no mar e medidas de combate, desde ecobarreiras, medidas de conscientização, medidas até de monitoramento do ponto de vista municipal, que é nas cidades que estão os problemas. Os munícipes, as cidades de todo o Brasil que estão no litoral, quase 300 municípios, precisam ter políticas para conter esse lixo. E aí esse recurso também serve, portanto, para apoiar esse trabalho. Enquanto isso, no mar, um barco trabalhava para tirar da água o lixo. A marinha realiza fiscalizações para que o lixo das embarcações não seja despejado na água. Nós fazemos todo um trabalho de fiscalização, seja nos navios de grande porte, que são todos fiscalizados aqui, sob o seu plano de gerenciamento de resíduos, seja nas embarcações de pequeno porte, ocorrências de vazamento, ou seja, tudo isso é fiscalizado aqui. Além disso, nós temos as nossas ações de conscientização, ou seja, aquelas campanhas que são feitas para conscientizar as pessoas a prevenir a poluição ambiental. Depois, foi a vez de lançar essa escultura, a tubarão-baleia. Cheia de lixo assim, ela representa um problema comum para quem mais sofre com o lixo nas águas, os animais. O oceano é a casa deles, então eles acham que o que tem lá disponível são alimentos para eles, então eles acabam se confundindo, principalmente com os lixos pequenos, que eles conseguem ingerir. Então eles engolem e acabam fazendo muito mal no estômago, acabam vindo a falência, vindo a óbito. Além disso, em Santos, eco-barreiras foram instaladas no canal que corta a cidade rumo ao mar. A barreira ajuda a impedir que o lixo chegue ao oceano. E se sexta-feira é dia de praia, cestou. A campanha nas redes sociais quer chamar a atenção da importância de deixar no cesto de lixo o que não deveria ir para o mar. O Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar prevê uma série de estratégias, como mutirões de limpeza dentro e fora do mar, campanhas de educação ambiental e articulação com outros planos, como os de coleta de lixo e saneamento básico. Outra ação prevista é fortalecer o sistema de coleta seletiva. O plano também prevê apoio para que o plástico das embalagens voltem para as indústrias e sejam reutilizados, e a criação de novas tecnologias para combater a chegada do lixo no oceano. O carioca Tiago mora em Santos há três anos e todo dia vai à praia para surfar e faz questão de retirar o lixo da areia. Um pequeno esforço para manter essa riqueza para as próximas gerações. Sempre que eu posso estar limpando, tentando ajudar o máximo possível. É uma coisa que é para o precefar ir para o futuro, né? Isso, com certeza, exatamente. Tentar melhorar, né? Para deixar as nossas próximas gerações bem melhores do que estamos hoje.